Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Endro Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje no canal nós iremos falar de um tema polêmico. Hoje no canal nós iremos falar sobre a teoria da fofoca. Vocês já ouviram falar? Mas antes disso, vocês não vão querer perder nenhum assunto do canal, né? Então utilize este botão para se inscrever no canal. E pelo amor de dar, ativem este sininho para que vocês possam receber as novas notificações de vídeo do canal. Mas então, vem cá. Vai dizer que vocês nunca fofocaram, hein? Vocês já pararam para pensar o porquê fofocamos? De uma maneira muito simples, mas muito simples mesmo, a fofoca é uma ferramenta social que utilizamos no nosso dia a dia para as vindas e vindas do nosso cotidiano. Mas às vezes se trata de algo maldoso, malicioso, vocês já sabem sobre isso, né? Pessoas que fofocam sobre outras, mal intencionadas para tentar fazer com que coisas sejam destruídas, famílias e outras coisas mais. Mas, e para a ciência? O que vocês acham que a ciência fala sobre a fofoca? Então, a ciência, ela vê a fofoca como um modo de unir grupos sociais. Mas para a fofoca ter surgido, primeiramente, precisamos entender como surgiu a linguagem. Mas para entender como surgiu a linguagem, é preciso entender o cérebro. Vamos pensar em nosso ancestral em comum com os primatas, certo? Seria uma espécie rudimentar com o cérebro limitado. E a comunicação deles era por meio de gruídos e vocalizações semelhantes aos atuais chimpanzés. Mas novas pesquisas revelam que a comunicação entre os símios é mais sofisticada do que se pensa. Segundo Kate Slokombe, da Universidade de York, na Grã-Bretanha, essas vocalizações contêm informações importantes e nos dão pistas de como a linguagem humana evoluiu. Além de desenvolver habilidades linguísticas, nossos ancestrais também tiveram que desenvolver um cérebro maior, necessário para imaginar e processar e articular as informações sobre o nosso entorno. Então, o Homem-Erectus surgiu há 1,8 milhões de anos atrás e tinha um cérebro maior que seus antepassados. Ele foi o primeiro humanoide a sair da África e colonizar parte da Europa e parte da Ásia. Segundo Yuval Harari, em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala sobre a teoria da fofoca. Segundo este autor, a linguagem evoluiu como um meio de partilhar informações sobre o mundo. Para ele, as informações importantes não eram somente se tinha um leão ou um bisão próximo do rio. Por exemplo, era muito mais importante para os homo sapiens saber quem seu bando odiava quem, quem estava dormindo com quem, quem era honesto e quem era trapaceiro. Claro que aqui já estamos falando de primatas que têm a linguagem muito mais sofisticada, primatas humanos, né? No caso, seriam os homo sapiens. Mas ao longo da evolução, várias informações que eram consideradas importantes para esses grupos foram trocadas através da fofoca. Então, essas novas habilidades linguísticas que os sapiens modernos adquiriram há cerca de 70 milênios permitiram que fofocasse por muito tempo. Graças às informações precisas sobre quem era digno de confiança, pequenos grupos puderam se expandir para bandos maiores e os sapiens puderam desenvolver tipos de cooperação mais sólidos e mais sofisticados. A teoria da fofoca pode parecer uma piada, mas vários estudos a corroboram. Hoje, o meio de comunicação dos humanos é por meio de e-mails, redes sociais, telefonemas ou colunas de jornais. E se formos pensar, tudo isso é uma fofoca. E já que estamos falando de fofoca, vamos falar sobre três fofocas históricas que aconteceram no mundo. E elas são bem famosas. Então, o primeiro caso é o caso do Michelangelo assassino. Saiba que para produzir uma escultura de Cristo no século XVI, Michelangelo teria matado a facadas um rapaz que lhe serviria de modelo. Vai vendo. O crime teria sido cometido para que o artista pudesse dissecar o cadáver e estudar os músculos. Os biógrafos do artista dizem que ele tinha um gênio difícil e era egocêntrico. Características, no entanto, que não são suficientes para motivar um crime. Mas há quem acredite nisso até hoje. O segundo caso é o caso do Bruns e os gatos. Sob do Bruns, um dos músicos mais importantes do romantismo europeu do século XIX, ele estrangulava gatos para usar seus gritos em sinfonias. Essa história circulou por mais de um século, até que um pesquisador desmentiu a fama de assassino de felinos, em 2001. Depois de ler mais de 20 biografias, ele concluiu que o boato nasceu do rival Richard Wagner. Cuidado, se você tem um inimigo, ele pode inventar várias histórias sobre você, hein? Ainda mais um rival. E a terceira fofoca famosa é a história da morte de Mozart. E o compositor italiano Antonio Salieri, que com inveja da fama de Mozart, envenenou um músico prodígio. A fofoca correu à Europa depois que Mozart morreu premonturamente em 1791. O povo logo espalhou que Salieri, que havia dado aulas para Beethoven e outros músicos da época, tinha feito isso. O italiano com raiva alimentou o boato ao assinar uma confissão falsa. Mozart, na verdade, sucumbiu a uma febre reumática. Salieri não teve nada a ver com isso, mas ganhou a fama de ser um baita invejoso. Então, pessoal, se vocês já foram alvo de fofoca ou algo do tipo, deixe aqui nos comentários para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Então é isso aí, primatas, e até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!